Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus e São Pedro caminham sobre as águas. Interessante nós notarmos, nesse capítulo 14 de São Mateus, que o único evangelista, São Mateus, que descreve, lá no capítulo 16, São Pedro, uma rocha firme da Igreja, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, é este o único evangelista que também relata dois capítulos antes do Evangelho de hoje, Pedro afundando na água, ou seja, o contraste não poderia ser maior, ou seja, no Evangelho de hoje, Pedro não é pedra, Pedro é água, Pedro vacila, enquanto Jesus quer conduzi-lo por um caminho de crescimento na fé, não somente crescimento na fé, uma fé que vai verdadeiramente configurando o coração de São Pedro ao coração de Cristo. É interessante, é bom, é importante nós enxergarmos esses processos na vida dos santos, para nós entendermos que os santos não nasceram santos, isso nos alimenta muito, nos faz um bem enorme de nós vermos que o grande São Pedro, o grande mártir que irá testemunhar a vida de Cristo nos confins da terra e vai finalmente entregar a sua vida sendo crucificado de cabeça para baixo, em Roma o príncipe dos Apóstolos começou a afundar na água. Vejam, aqui nesse capítulo 14 é importante nós recordarmos o seguinte, São Pedro não é simplesmente um sujeitinho recém-convertido que se aventurou e disse, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro caminhando sobre as águas e pronto, foi, foi, não. São Pedro aqui já se entregou a Cristo de uma forma que muitos de nós não nos entregamos, São Pedro disse a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para Te seguir e, de fato, Ele deixou, deixou as suas coisas materiais, deixando as redes, Ele o seguiu, deixou os vínculos familiares e os apegos, deixando tudo, Ele seguiu Jesus e, neste ato generoso de bravura, São Pedro está sendo sincero, não pensemos que Ele fez isso simplesmente de forma estabanada, impensada, não, São Pedro tinha muito o que perder e entregou a Cristo. A sua entrega é sincera, mas ela ainda não é profunda da forma como Jesus quer que ela seja, isso é algo que nós podemos e devemos observar em nós mesmos, não necessariamente o seu amor, a sua fé, a sua entrega a Deus é falsa, você fez atos de fé sinceros, você fez atos de amor e de generosidade sinceros, mas, apesar desta sinceridade, a coisa ainda é superficial, não é profunda, não atingiu lá as raízes do seu coração, ou seja, ainda tem muita desordem passional, afetiva, ainda tem muitos apegos às criaturas, aqui no caso, por exemplo, São Pedro se desapegou dos seus bens materiais, se desapegou da sua família, mas ele está mostrando aqui que não se desapegou de si mesmo, de repente vem a possibilidade de Ele perecer, e Ele vacila e afundava. Então, vejam, meus queridos, como nós temos dentro de nós camadas que precisam ser ainda atingidas e os acontecimentos da vida são para nós uma grande caridade divina, uma grande bondade de de Deus quando Deus nos desmascara, quantas vezes nós nos iludimos, como São Pedro lá na Última Ceia, dizendo a nós mesmos e a Jesus com sinceridade, Senhor, eu irei contigo até a morte, Jesus que vê o nosso coração, vê que aquilo é sincero, mas que não tem profundidade e consistência que deveria, que Jesus, então, pacientemente não nos abandona, mesmo quando nós afundamos na água, mesmo quando nós o negamos três vezes. Vamos então pedir a Deus a graça do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo para que no meio das humilhações, das misérias, dos nossos erros, dos nossos tropeços, nós enxerguemos, que bom que Deus está mostrando minhas desordens, que bom que Deus está me humilhando, que bom que Deus está dizendo com toda sinceridade, desculpa a expressão, na minha cara, como Jesus diz a São Pedro, homem fraco na fé, por que duvidaste? Que bom quando Deus nos humilha, não desanime, procure retomar o caminho, pedir ao Espírito Santo mais profundidade, se alegre quando Deus mostra a Sua verdade, dolorosa e miserável, mas para poder mostrar a Sua verdade, a verdade de Deus profunda e amorosa, Ele quer que nós nos santifiquemos, sejamos configurados a Cristo como São Pedro, felizmente, alegremente o foi e hoje no céu, intercede por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.